E o Marcelo Campos Sócio, diretor, professor da Quanta Academia de Artes O primeiro desenhista brasileiro a desenhar pra DC Comics É o Marcelo Campos É um cara que manja um pouquinho de histórias em quadrinhos Um pouquinho, né Marcelo? Trabalhou um tempinho, ele tá falando Tá até cabelos brancos e tal Uma coisa ou outra Pois é E é isso, vamos sentar e vamos começar a conversar Pois é, você já conhece, você já cansado da gente Você tá? Velhos e cansados Chama ninguém pra chamar não, né? O Thiago, né? Ah, o Thiago vai falar também? Tem certeza? Tá bom Thiago Nogiri, responsável pelas traduções A revisão das traduções da JTBC Pois é, alfabetizado em japonês O maior especialista vivo no Brasil no dialeto japonês Pois é, o Thiago, ele até cortou o cabelo essa semana pra vir no evento, né Thiago? E fora que a gente ficou sabendo recentemente que ele abdicou a todos os sucessos do cinema dos anos 80 Pra se dedicar só à língua japonesa e aos mangás Exatamente Se vocês perguntarem pra ele o que é Hunis, ele não sabe E eu não tô mentindo Mas deu demissão O engraçado é que quando eu comecei na JTBC, o Thiago entrou um pouco depois, né? E aí eu passei por tudo isso que o Marcelo tá passando agora Porque a gente conversava e citava filmes e tal Como assim? Aí eu sempre tinha que parar e falar Thiago, você sabe do que a gente tá falando? Não Porque claro, né? Mas pergunta se ele conhece Doraico E eu sou profissional Pois é, e essas coisas ele manja muito Esse é o verdadeiro mangá do Ele seguiu o caminho do mangá Ele abdicou a vida Se trancou numa caverna Dos 10 aos 30 anos Bom, mas chega de falar de mangá, né? É, vamos falar de mangá então Vamos falar de ficção científica, né? Vamos começar Acho que um papo mais amplo, né? O quanto a ficção científica é importante Na cultura pop, né? O quanto ela influencia todas as artes, eu acho, né? Tem ficção científica, cinema, quadrinhos, TV E quanto ela tá em alta, né? Enquanto hoje tá rolando aí Pô, Star Wars arrebentando Saiu o novo trailer do Rogue One, né? Então, queria começar aí com nossos especialistas Paulo Gustavo, principalmente O cara sabe tudo de série, de cinema Ele que participou da dublagem de Ornanda nas Estrelas Olha, olha só Cara fera Mentira Alô? Boa, 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 boa Alguém conhece algum super-herói japonês? Não, não, tô brincando Alguém sabe? Alguém conhece? Sim, sim É o National Kid, não tem? Quem falou? É aqui, ó Aonde? A banda, tio A banda Você deve saber porque já decorou uma música É Então vamos começar Eles só respondem Nas Estrelas Kid, ué Vocês não sabem Eu acho que também dá no Jaspel aí, meu Eu sou mais um também Eu sou um cara um pouco mais vivido É isso aí, muito bom Esse é do Daiguru É, bom, deixa eu falar um negócio Por que eu tô perguntando, eu tô falando isso? Porque Por incrível que pareça A ficção científica japonesa Ela é única Ela criou determinados conceitos Que muito tempo depois Foi esbarrar lá no Do outro lado do mundo Que é, por exemplo, a questão do super-herói gigante Não tinha outra vez O único personagem gigante Que já teve na história Da ficção científica Nos Estados Unidos Não é o King Kong Tá Mas é um soldado Que sofreu um teste de radiação De uma explosão nuclear E aí o corpo dele começou a crescer Crescer e crescer E ele começou a ficar completamente louco O nome do filme, se eu não me engano Chama Colossus Não tenho certeza Mas de 1950 é a pobre Ou seja Criaturas gigantescas Sempre foram monstros Para os americanos Enquanto que do outro lado do mundo Eles tinham um conceito de ficção científica diferente Que são heróis para ajudar as pessoas Mesmo que sejam heróis Grupos de heróis Que se juntam para formar o famoso Megazón Megazón É, tem um monte de deles Megazón Megazón Não, e olha Não estou nem falando do Megazón É coisa de Trambique de De televisão Eu falo isso com cápedra Porque todos os seriados japoneses Até a entrada desse Power Rangers Eram seriados legais Power Rangers Power Rangers Foi uma tremenda jogada de marketing Do Ian Saban Que o cara tinha uma produtora de filmes De séries de televisão Com uma parceria com a Fox Inclusive ele fez um dos melhores desenhos animais de super heróis Até hoje Que são os X-Men E ele fez um Ele foi no Japão Viu esse negócio de Como é que é esse negócio de Heróis Super sentado Não, que super sentado É super sentado Eu sei, eu sei Mas eu achei que ele Estava preocupado de saber quem é Super sentado Mas esses heróis juntos aí Motinhos coloridas E capacita Aí eles começam a dizer E aí se transformam Isso aí dá uma boa jogada O que eu vou fazer? Eu vou comprar os direitos desse negócio Que eu não tenho a mínima ideia Quem sejam Eu vou comprar os direitos Tiro todos os japoneses E boto os americanos E aí o que aconteceu? Não existe mais seriado De séries de japonês Desde então Estou mentindo? Me apedrejo em Sintão Porque é o seguinte Agora nós temos seriados australianos Porque toda a produção da sabana Relacionada com o Paulo e a gente A gente está na Austrália Ali perto do outro É, japonês e tal Não importa Então toda essa enunciação Monstros gigantes Defeitos especiais Está tudo lá Nessas produções E isso me deixa muito chateado Porque alguns dos grandes conceitos De ficção científica Que vem de desenho animado também Estão lá no Japão Onde você se viu criar o oitavo homem Eu não conheci os sete primeiros Mas o oitavo homem Para mim era um desenho animado muito doido Principalmente porque Para a hora que o oitavo homem Estava quase perdendo as energias Ele tirava um cigarro Fumava Melhorava Exatamente que tipo de fumo Tomava e o cara ficava ligado depois Mas era altamente infantil Altamente infantil Né? E isso em 1968 Não antes Não queria preto e branco ainda Talvez seja um pouquinho antes E aí você tem um que nunca passou no Brasil Inicialmente Depois você deve ter passado Um pouco de Jesus Que é o A versão do Mickey Mouse Mickey Mouse eletrônico Que é o Astro Boy Astro Boy O original nunca passou Ela passou a versão 2005 Exatamente Atenção Tem uma de Astro Boy Agora eu te explico por aqui Porque essa geração Eu sou o cara que O Marcelo me conhece Algumas décadas Essa é uma geração Vocês são de uma geração Que são Uma geração relativamente nova Tem conceitos sobre séries de televisão Alguns até torceram o nariz Porque eu falei mal do Power Rangers Mas deve ter achado legal Que apareceu no Friends A tela no Friends é legal É Olha o meu fã Mas eu fiz muita coisa É Graças a Deus Esses caras fizeram isso Agora Eu falo isso Porque eu sou um cara Que luto Constantemente Em todos os trabalhos Que eu faço Para preservar O mínimo de dignidade Da memória Da história Da televisão Eu fiz um Se alguém pegar o National Kid Um dia O DVD Vai ter Vai ver um documentário lá Que deu De uns 5 minutos Explicando qual a diferença Da dublagem dos anos 90 Para a dublagem dos anos 60 Que conseguiram localizar A dublagem original Onde inclusive Eu tenho uma certa discussão Com o diretor de dublagem Da época Da segunda dublagem Que eu falo assim Mas Emerson Não é Avika É A Wika Não, não Ele dublou a primeira versão Tá Aí eu pego e mostro lá Um momento do National Kid Em que todo mundo liga e diz A Wika No japonês É lógico Tá escrito Avika É escrito Avika Porque não tem o som Agora Eu acho muito legal Eu acho sempre importante Toda vez que tem Esses momentos Para discutir com o povo É falar o seguinte Se não é o passado A gente não tem o presente Nem pode Perseverar para o futuro E eu acho que A ficção científica japonesa Sempre foi um negócio Muito diferente E eu não estou Querendo Bajular ninguém Porque toda vez Que eu pude assistir Alguma coisa Na época Que era alguma coisa interessante Eu fui atrás Sem saber japonês De nada Por exemplo Náutica O Sesc Pompeia Passou uma seleção De desenhos animados japoneses Numa mostra lá Que eles fizeram Mostras todas em vídeo Acho que foi em 86 Ou em 85 Em que a única coisa Que você sabia O que era a história Eu trouxe um folheto Desse tamanhinho Olha essa história Que se passa Aí você começa a assistir E fala Meu Deus do céu Por que eu não sei japonês Olha que coisa maravilhosa Um visual Uma história Olha os personagens rincos Anos depois Eu assisti inteiro E continuei com a mesma impressão Que às vezes você assiste um negócio Sem saber direito Por exemplo Quando eu era criança Mais algumas décadas Perdidos no espaço Era fantástico Mas eu não gostava muito Do Dr. Smith Não sabe por que Nem o robô O robô era legal Mas eu não gostava O Dr. Smith Ele chamava a atenção Por algum motivo Aí quando eu assisti Recentemente Eu falei assim Porque ele é uma besta Quadrada O cara podia ter sido Ejetado no oitavo episódio O cara só O cara transforma A nave num hotel Pra alienígena Ninguém fala nada Né E sem falar Que nos últimos episódios Ele é transformado Numa orquídea Mas isso é só um detalhe técnico É os anos 60 É os anos 60 Agora Por que vocês acham Que essas histórias De ficção científica De espaço De monstros gigantes Nos atraem tanto Do espaço talvez Porque é a fronteira final O que vocês acham? Eu cresci lendo De ficção Então é Sei lá Arthur C. Park O Douna Asimov E tudo mais Eu cresci lendo essas coisas Até da época Do Júlio Sperma E tudo mais Uma coisa que você falou Que eu achei legal Assim Eu acho que pra vocês Entenderem o que acontece hoje É legal vocês perceberem O que aconteceu antes Porque é uma transformação De linguagem Você pega esse material Mesmo que eu estava falando Do Perdido do espaço E tudo mais E se eu não tivesse Perdido do espaço Naquela época Eu não tinha o que a gente tem hoje O oitavo homem É um dos desenhos Meus preferidos Engraçado que na época Eu estou com 50 anos E tal E a gente não tinha acesso A mangá no Brasil A gente não tinha mangá No Brasil Extremamente restrito Extremamente restrito Não tinha Eu não achava Eu fui conhecer mangá Eu fui ver o meu primeiro mangá Quando eu vim pra São Paulo Quando eu me mudei Eu sou de Mato Grosso Quando eu mudei pra São Paulo Eu fui ver em São Paulo Já era difícil Já era difícil Animados mesmo E as séries Samurai Kid Por exemplo Era um desenho maravilhoso Samurai Kid Tarou Kid Tarou Kid Tipo Sabasauro O super-homem do espaço Tem um monte de coisa Até que Tem uma galera lançando isso Eu acho que agora Tem Algumas coisas assim Eu comprei Eu comprei O que me atraia muito Por exemplo Eu sou alucinado por Ultraman Eu tenho um monte de filmes Tem alguns aqui também Eu sou alucinado Alguns de nós gostamos um pouquinho Eu acho Vocês estão lançando também E tal E eu acho que era muito diferente Do que a gente recebia Que era uma coisa Meio Toda a estética Era muito diferente Do que a gente estava acostumado Com material europeu E material norte-americana Eu Compria, né? Qualquer hora Compria muito Era um negócio bizarro Você falou Caramba Que ideia maluca Eu lembro Eu tinha um Eu não sei Em que categoria Que se encaixaria isso Mas acho que era Esquadrão Fantasma Agentes Fantasma Agentes Fantasma Poucas pessoas Lembram disso Eu não cheguei a assistir Eu vi Você é a terceira pessoa Que lembra Agentes Fantasma Alvaro Mínio Paulo Gustavo E você agora Mais ninguém E era um negócio Que eu assistia Falando Caralho Você viu o episódio Que cara explode o braço Dúvida Sabe que no Ultraman Toda hora explodiu o cachorro Hoje em dia Não dá pra passar isso Mas toda hora Explodiu alguém E pra mim Era uma realidade Muito diferente Porque em Mato Gros Eu morava Numa cidade pequena Em Marro No interior de Mato Grosso Então A gente mal tinha televisão Lá Na minha infância Então eu via essas coisas Quando eu ia Passar férias Lá no Rio de Janeiro Então eu não ia pra praia Eu ficava em casa Vendo televisão Eu queria ver aqueles desenhos E eu ficava alucinado Com aquilo Você passou praticamente Dois estados Três cidades Pra chegar atrás De material Mato Grosso Pro Rio Do Rio São Paulo São Paulo Fez um Rio Caçando coisa Vocês tem acesso A um negócio Que a gente tinha Hoje é quase infinito Vocês tem que estar Pra deitar Eu escrevi um livro Chamado O Manaco dos Seriados Já ouvi falar desse livro Eu pesquisei Eu pesquisei Esse livro A 90% dele Eu pesquisei Usando um negócio Muito interessante Chamado Outros Livros Já existiram É tudo verdade Aqui é tudo verdade É verdade Inclusive Algumas Algumas emissoras De TV Que eu precisava De informação Me mandaram Um fax Com uma relação Escrita Sobre isso E eu passava Um ok Com outro Fala Fala desse jeito Que as pessoas Não sabem Eu fui fazer Não tô brincando Eu fui fazer Uma palestra Sobre Multimídia Numa escola Estadual E quando Eu peguei O VHS Todo mundo É isso Vai explodir VHS gente Fita de vídeo Fita de vídeo Ah Aí eu peguei A fita cassete Eu comecei A me policial Olha Ao muito tempo Eu escrevia A carta Com caneta E papel E o De selo Você imagina O que é Escrever Uma carta Nos anos 60 Pedindo Volta Jornada Das Estrelas Hoje você não consegue Fazer isso O máximo Que você conseguia Até o finalzinho Dos anos 90 Que foi O Paulo Mafia E o Paulo Scher Lá da Sci-Fi Fizeram Foi denunciar Para os fãs De Babylon 5 Que a Warner Estava querendo Passar o resto Da temporada Eles entupiram Os dois fax Aja rolo de papel Lá Você imagina Aquele barulho Aí começa a passar 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 Termina Aí toca O inferno Agora É Tem alguém Para apertar O botãozinho Para receber Não A Maria É fax automática A gente era moderno Moderno O que eu acho Interessante A gente toca Dessas séries Antigas E tal É O desenho animado Clássico Japonês Oitavo homem Speed Racer Fantomas Fantomas Se você pegar Alguns detalhes Sobre O jeito Da história Ser construída Pega qualquer episódio Você vai ter Reflexos Por exemplo No Cavaleiro de Sidonia Eu assisti O primeiro episódio Na Netflix E falei Cruz Credo O que é isso E assisti o resto Uma tarde inteira Atrasou todo o trabalho Que eu estava fazendo Porque eu fiquei Fissurado Aí Eles Na Netflix É espertinhas Da hora que você Começa a ver Alguma coisa Eles te mandam Outras sugestões E aí Começa Deixa a sua vida Um caos Netflix tem esse dom De acabar com o nosso tempo Ele esquece Que não tem que viver Cara Eu tenho que ir no banheiro De vez em quando É o intervalo Dos episódios Você consegue pausar E ir no banheiro Para voltar A tolinha E depois Nem isso Eu vou aproveitar E fazer até justiça Aqui uma informação Que vocês não sabem Porque acho que Isso nunca foi falado Na verdade A Netflix Está se vingando Do Paulo Gustavo É sério E vocês vão entender Agora Porque simplesmente Ali Por volta De 96 97 Paulo Gustavo Gustavo Era o cara Responsável Por aquisições Do SBT E foi essa pessoa Aqui que está Ao nosso lado Que trouxe Simplesmente De uma vez só Guerreiras Mágicas E Rearte Dragon Ball E Dragon Quest E também ele trouxe O Batman Delimited Series Mas esse aí A gente deixa de lado Mas foi ele Eu não entendi A nada desse assunto Eu falei Pô Ele tem um Jolhão grandão Então compra Foi depois Não Isso foi que é depois Foi depois Mas teve um negócio Que entrou no pacote Lá muito doido Que era o Jovens Tatuados De mergulheiros Pra quem não gosta De Power Rangers Você trouxe Os Jovens Tatuados De mergulheiros Beleza Esse jovem É uma meleca É Eu tinha também Como é que era o nome Do seriado Que era uma meleca Do Mr. Pump on the Night Era um do inglês Comia meia Comia meia E adorava lenço De Mas é Coisa de louco Com o problema Assim Aí A Netflix resolveu Jogar mais uma bomba Pra mim Que é Eu esqueci o Segundo nome Mas é Tóquio Alguma coisa A história Oi Tóquio 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 Não tem Tóquio 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 É É Vou contar a história Do que vocês sabem É a história De dois Dois jovens Que no início Do episódio Roubam um artefato Téronuclear É Tóquio No terror Oi Tóquio No terror É isso aí Isso E aí A história Eu assisti o primeiro episódio E falei Onde é que nós vamos chegar Os dois Vão explodir Esse raio Desse negócio Só que pra isso Eles Eles querem fazer testes Eles detonam um prédio Com um monte de gente dentro É leve Eu falei Bom Eu já passei Por O dia que Aconteceu O 11 de setembro A gente tava no lançamento Na coletiva da Warner É Do lançamento da nova programação Tá Nova temporada Então nós estamos num hotel lá E conversando Bacando papo e tal Aí começa a passar o primeiro episódio De uma série Que eles iam lançar Uma antologia Suspense Né Cujo o primeiro episódio Era um agente Do serviço de aviação americana E investigando a queda De um avião Coincidência macabra Terminou Não Bizarra Terminou O cara O gerente De marketing Falou Infelizmente Nós vamos ter que suspender A transmissão aqui Porque Teve um acidente de avião Lá Nos Estados Unidos Então nós vamos Suspender as atividades Aí O cara saiu Só jornalista Falou Vamos ser marqueteiros Na casa do cacete Né Estão vendo Ah pô Para com isso E tinha acabado de acontecer Nós saímos Eu vou procurar um quarto Que tivesse Televisão A ponto de ver O segundo avião Né Então depois De você passar Por essa experiência Quando você vê Um desenho animado Falando sobre isso Você fala assim Qual que é o objetivo Talvez Assistindo o resto da série Você acaba descobrindo É como se Eu assisti o primeiro episódio E falei Esses irmãos Esse casal de irmãos Bochowski Anda bebendo alguma coisa Do Frank Ebert Agora são irmãs né Não são mais irmãos Não é um casal Agora são irmãs Agora você não sabia Elas são irmãs Eles são irmãs Eles são muito feios Então agora são duas mulheres feias Eles são feios Qual o problema Deus 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 E eu pensei que a gente Tivesse visto tudo Nossa Se você sente Não tem visto tudo Pra mim já era o máximo Agora É Aproveitando o gancho Que você deu De Seriado O que é o nome do Larry agora? Lana 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 Qual o nome? Lili Ah Lili Lili Lana e Lili Lili O pai é que ele é grande Cara é cão Tá Tá bom Mas Estou feliz Eu acho que quando eles fizeram aquela viagem O pai deles Dá uma surra nos dois Dá um surra nos novos tempos É Não é interessante Se eu não sei pra você que nem nada Mas por exemplo Todo mundo assistiu aqui divertidamente Eu assisti o filme e falei assim A Pixar A Pixar não foi nada criativa nisso Tá E digo por quê Porque a mesma ideia de pessoazinhas na cabeça Foi feita um desenho Da Walt Disney Productions Em 1943 Que falava sobre razão E emoção Com a mesma história Mesmo plot Mesma história Só que era um curta metade Procura no Youtube Que tem isso O diferencial O diferencial Que um amigo meu Me explica Ok Eu quando entro no cinema Eu também vejo Pô mas caramba Isso aqui não tem nada de criativo E já tem um bode Mas o diferencial É exatamente a questão De quem está na cabeça da menina Não é Na cabeça da menina Diferente da cabeça da mãe E do pai Tem vários sexos ali Essa é uma coisa interessante É uma coisa que eu falei Agora nós estamos falando Em uma linguagem diferente Nós vamos voltar pra ficção Então a ficção científica É muito interessante Porque na ficção não tem sex Dificilmente você vê um filme Onde as pessoas fazem sex Geralmente o cara encosta o dedo E já acabou A vitória inteira Né Não foi um caso aqui Não Só um exemplo Ó Vamos fazer o seguinte PG Acho que o ano que vem A gente vai fazer um reenching mais Só com você Só pra você dividir experiências E receber notícias Porque assim Isso foi uma chocada Porque assim Vamos puxar um pouquinho de volta Pra ficção nos quadrinhos Por exemplo Eu queria até aproveitar Pra botar o Thiago na conversa Bom, botar o Thiago na roda Eu queria saber de você Se você conhece Metade das coisas Que o Paulo Gustavo falou De seriado Pronto A gente ia voltar pra conversa Agora Não Perdidos no espaço Oitavo homem Você sabe Perdidos no espaço Sim ou não Não Ultraman Tá A feiticeira É que assim Uma coisa que Deu pra perceber aí Vou tentar representar aí A galera nova Porque Vamos ver Obrigado Uma coisa que Pelo menos Eu tenho Você gosta de Power Rangers É o mais Sinto Quando Vou pesquisar Sobre a ficção científica Eu gosto Lógico Desse mais moderno Mas O que eu mais sinto É o É o O quanto a ficção científica Tem Isso pode ser um conceito meu Aí eu quero ouvir Como que você encontra Beleza nisso De quanto a ficção científica Envelhece mal Porque a tecnologia Vai alcançando Nem tudo aquilo que foi Dito nos anos 60 Talvez Quando você assiste Aqueles efeitos especiais É Parece Aquilo parece muito Não na minha realidade Então Tem Tem Um ponto de Descerrar Então Isso é uma coisa inevitável O que a gente está vendo Hoje Daqui a 10 15 anos Também vai ser O mais legal Mas é o que fica É o charme Claro Eu entendo Não Tem outras Vocas clássicas É o mesmo Eu gosto Do simbólico Adão 9 Adoro Por exemplo Star Trek Que o Paulo estava falando Na época Star Trek Era uma série Séria Né O pessoal levava a sério E inovador nos efeitos Porque era melhor Pois é O pessoal achava Aquilo sério É Eu acho O problema Assim Às vezes A galera Não consegue Contestualizar Consegue entender Que existiu isso No passado E ver a obra Como uma coisa É o início De um processo Importante Para aquela época É um processo As coisas Elas vão se Se desdobrando Eu acho Que é para isso Que existem os remakes Por isso Que a galera Vem refazendo Pelo menos As coisas mais importantes Porque assim Se não existisse O chroma key Lá da época Do Ultraman Não ia existir A Industrial Light Magic Porque a base É aquilo Se não existisse O stop motion Não ia existir O animatronic Também não ia existir A computação Para tudo É legal Por exemplo Jurassic Park Eu acho que Quando saiu A primeira vez Em VHS Eu acho que No DVD Não saiu Que tem toda A sequência Do T-Rex O primeiro Em stop motion Que foi a Primeira experimentação E falaram Não A gente vai ter que melhorar Isso porque Não está convicente Isso aqui Está parecendo o filme Do Harry House Que tem o seu charme Que é o contexto Da época Mas para aquele momento De começo dos anos 90 Já não pegava E aí os caras Chegaram num ponto De desenvolver Um CG Já naquela época Que você sai do cinema Falando Que existe Onde eu quero ver os dinossauros São de verdade É um processo Então por isso É que assim Quando a gente ouve Ficção científica Pelo menos eu Primeiro vou pensar Naquela ficção científica Na galera de exatas Aquele negócio Tipo Aquelas telas Com vários botões Espaço É nave É robô Esse é o primeiro Conceito clássico Que a gente vê Quando ouve Ficção científica Mas só que claro Ficção científica Pode ser muitas Mas é isso O Akira Por exemplo Vou dar um exemplo Rápido Por que que Então Porque eu não me encanta Trazer de volta Pro Night of Sidonia E foi bom você ter falado No Netflix Que no Sidonia Tirando o fato Do robô Do Tsumori Dos guardiões Quem conhece aí Tirando o robô Quem assistiu Sidonia No Netflix Ah legal Quem conhece mais ou menos A história Tirando o robô pilotável Tirando o robô pilotável Tirando o gangla Todo o resto Todo o resto É muito orgânico Então eles fazem fotossíntese Eles não usam Um baita De um soro especial Não Eles só aprimorou Aquela coisa orgânica A própria nave Sidonia É um pedaço de concreto Não tem nada de especial ali Os inimigos alienígenas É um núcleo orgânico Que tem Uma camada orgânica também Não é uma inteligência Super que tem outra tecnologia E usa essa coisa Isso é muito legal Você tentar contar sobre o futuro Sem precisar apelar ao Ao que também eu acho muito legal Ao fantástico Ao fantástico A gente brinca com o De Volta ao Futuro Que a gente chegou no ano De Volta ao Futuro E não tem nada daquilo Que eles tentaram adivinhar Se não é um negócio interessante Quem é esse estilo Deve ter visto A roupa de viagem espacial Que a gente ensinou É uma roupa que eu diria Um tanto quanto Ela é inspirada Em Frank Herbert Em Duna As roupas de deserto De quem frequenta O Planeta Rápis Você veste a roupa E toda Urina e fezes Ela é processada E se transforma em água Isso Tem um ser vivo lá dentro Que faz esse processo Agora É um negócio Meio aberto O do Sidonha Tem uns caninhos Na frente e atrás Aqui não tem as três conchinhas Agora vamos falar Com a ficção científica A lei da imaginação Alguém já viu a lei da imaginação? Pelo amor de Deus Assista uma lei da imaginação No Youtube Tem os 132 episódios Isso 132 dias do ano Já é São 23 minutos As três primeiras E a última temporada São episódios de 25 minutos E a quarta É episódios de 60 minutos Que ali você tem um painel Muito legal Sobre ficção científica Agora a melhor série Daquela época Na minha opinião Chama-se The Outer Limits Quinta Dimensão Aquilo era Era tão boa Que Quem escrevia Eram escritores Tão renomados Que faziam os episódios Que a série Dura só duas temporadas Tá Porque quando a coisa É muito boa Muito inteligente O americano médio Não entende Nada Acha aquele negócio Muda de canal Corta a audiência Corta o seriado Só que Para a felicidade O científico O Ben Dashon Que é um produtor Canadense Pegou a franquia A franquia não Pegou essa ideia E fez uma nova série Chamada Quinta Dimensão Uma nova Que tem Bateu a casa dos 100 episódios Por 7 temporadas E é assim Existe a ficção americana E existe os filmes De terror em inglês Então imagine Uma mistura dos dois Porque terror em inglês Nunca acaba nada bem A não ser Filme do Dráculo Que ele sempre morre no final Do Christopher Lee Mas não vale porque é isso É Porque isso cita de coisa É dado Então tem spoiler É Que bom E é spoiler A tensão Então não é problema Em relação a isso Não tem esses animais Que eu acho Que tem que mencionar Porque eles Pra mim mudou Minha cabeça dos anos 90 Por cá Pelo estilo E pela ousadia Um é Evangelion Eu consegui Esse Eu achei O conceito legal Até o 23º episódio Aí no 24º 23º Eu falei A gente devia ter tomado Algumas vezes Nesse episódio Você tinha que ter fumado O cigarrinho do oitavo homem No 24º Eu liguei pra casa De um amigo meu Carceiro O que é esse seriado Pó Não É que você não viu ainda Os episódios longos E tal Falei Putz Que episódio longo Não tem três Não tem três Vamos ver a metragem Que explicam o começo E fim da saga É que na época Ainda não tinham as versões Estendidas da série Aliás Até agora Aqui no Brasil Saiu duas Saiu lá A terceira lá fora Ou não Não Peraí você tá falando Dos filmes Ficou no terceiro Lá ainda não saiu o quarto E o outro que eu achei Mais ousado ainda É Calvó e Bibop É mentira A gente combinou antes Só o título da JBC Mas eu falei Trago o copo Guerreiras Nógicas JBC A ousadia Agora só falta o Fly Porra Quem dera A ousadia Porque usar Jazz Moderna Na trilha sonora De um desenho animado Japonês É muito Muita ousadia Fica descolado Daquele jeito Fantástico Todas as histórias Inclusive aquelas Que não tem Digamos assim Que não tem ligação Uma com a outra Com os personagens Ou a primeira Que tem ligação Com o último episódio Ou a do meio Que tem relação Com o longa metragem Que aliás É um tremendo Longa metragem É E não posso deixar De citar aqui O meu preferido Dos anos 80 A 15 O meu preferido Dos anos 80 Que é Yamato Fábio Yamato Não vou tocar Nada do Yamato Aí Yamato é foda Yamato Yamato Não sei se eu vou cantar Você pede a música E não pega a música Mi bemol aí Vumaquete E não é o Silvio Santos Você tem que saber Tá bom Yamato Tu vire que você não saiba A música do Evangelho Mas tem o Evangelho Sabe? Por favor Um pouquinho aqui Só pra ver ouvido Faz o acústico Só um pouquinho Tancou-bu-na-ten-si-no-yo-ni Shonen-no-shin-ho-ni-da-ra E aí Campeou hein Bom Pois é A gente Tá chegando ao fim Dessa parte Pois é Como o Marcelo falou A gente tem que Começar a fazer A gente tem que começar A começar Mais? Quer vender mais ainda Você vai ser contratado Agora Praticamente Praticamente Aparece O Paulo Gustavo e amigos Não é? Porra Por isso que ele tem 15 programas Minha mãe falava Que eu era muito tímido Quando eu era criança Tá bom Melhorar aí mãe Agora foi o pôr do lado Já chegou A gente tem que começar A ver uns rentinhos Mais temáticos Só E ficar falando Só de um tema O dia inteiro Tem muito assunto Tem muita coisa pra falar A gente nem conseguiu falar A gente queria falar Muito mais de Sidonia Não deu tempo De falar tanto O Thiago tentou Puxar pro Sidonia Mas depois ele voltou A desagradar Só quero lembrar Que Sidonia É um mangá Já finalizado Com 15 edições Então Já tá fechado A edição Tá à venda É mensal E Eu queria ter falado Também um pouco de Akira Mas não deu tempo Mas é verdade Akira 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 Vocês acham que dá Um tempinho pra gente Falar um pouco de Akira Não Vai ser bem rápido Só vou fazer uma pergunta Paulo Gustavo Qual a importância de Akira Para o universo da ficção científica Dam Geschäft Não responda ainda Pera, pera, pera Pera, 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 pera Bom, logo depois que Thiago contar, no caso de família que ele casou com uma mulher espacial, Paulo Gustavo contará a importância de Akira no universo da ficção científica. Em poucas palavras. É, Akira, Akira, depois de uma longa espera, Akira tá chegando de verdade. Pelo menos se a gente acreditar na palavra dos nossos amigos japoneses. Assim como em Aquilo X, eu quero acreditar. Os japoneses, Thiago? Pode. Vocês sentiram engasgados. Eles não são os paus mais, 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 mais? Pois é, antes de falar de aquilo, eu vou falar de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, infelizmente... Ghost in the Shell? Paulo Gustavo, em poucas palavras. Infelizmente, Ghost in the Shell, zero notícias. É, um ano, pois é, mas aí você tem que... Ó, ó... Menina! Eu lembro disso. Vocês não conseguiriam fazer o negócio do Ghost in the Shell? O PG conseguiu, cara. Eu tenho a trilha sonora assinada, inclusive. Eu vi os caracteres descendo aqui atrás agora. Eu vi a droide nua. Não tem nenhuma novidade, né? Ghost in the Shell, o autor também está envolvido na remasterização dos materiais. E, pelo visto, o Shiro é mais lento, né? Do que o Otomo. Então, a notícia é 20 tempos. Ele está falando de celuloide, né? É, pois é. Mais que o Togashi? Olha... Acho que ele está ali com o Togashi. Na verdade, a informação é que esse não tem previsão de envio de material ainda, porque está sendo todo remasterizado. Do Akira, é a mesma coisa. Os materiais estavam sendo remasterizados. Como a gente já falou algumas vezes, até... As pessoas falam, ah, mas vocês não falam, mas não sei o quê, blá blá blá. Não saiu nem na França ainda. Que em janeiro, em Angoulême... Will, fica na sua aí, Will. Will, vai trazer o gol pra você. Em janeiro, em... O festival de Angoulême, os mais famosos de quadrinhos do mundo, o Otomo foi homenageado, foi ao festival, e estava marcado do Akira Sai Lá, não saiu, porque o próprio Otomo não liberou os materiais. Agora, eles nos avisaram que esses materiais estão quase prontos, dos dois primeiros volumes apenas. Eles devem enviar pra gente até o final de abril. Abril. Eles já enviaram os primeiros materiais de capa, pra gente ver a parte das cores da capa. Então, se de verdade eles mandarem pra gente, como agora eles prometeram, Akira sai agora em 2016, com certeza. Pelo menos o primeiro e o segundo volume. E eles deixaram que a gente contasse pra vocês já os primeiros detalhes de formato. Como vai ser o Akira no Brasil? Meu Deus! Meu Deus! Akira no Brasil vai ter formato 17x24, que é um formato americano, grande. Vai ser preto e branco e leitura oriental. Não, de verdade. Muita gente perguntava se ia ser ocidentalizada. Não é só a primeira. São americana também, várias edições americanas eram leitura ocidental. Mas não, a gente vai publicar, original japonês, preto e branco, formato grande. E isso é tudo que eu posso falar pra vocês por enquanto. Já é bastante notícia de Akira, né, pessoal? Vai sair esse ano, a gente tá animado. Na verdade, tem mais uma coisa que eu posso falar, que já nos adiantaram. Toda aprovação vai ser muito, muito chata, no estilo Seronu. Falou que o Odomo é estilo Anaoko, assim. A gente vai ter que mandar a prova de cor, etc e tal, então... Não, mas esse colorido lá? Você tem que mandar a prova de cor da capa, né? Tem que mandar a prova de cor da capa. É o viola todo branco. Então é isso. Mas Akira deve, sim, finalmente, sair esse ano no Brasil. Isso é o que eu tinha pra vocês. Eu quero agradecer aos nossos convidados. Eu não tô satisfeito de isso. Paulo Gustavo. Vai ter uma surpresa pro Paulo daqui a pouco. O mito, o mito da ficção científica no Brasil. Uma lenda, senhor. Uma lenda viva. Marcelo Campos, roteirista, desenhista. Fã de Udor. Fã de Udor. Fã da Viva dos desenhistas brasileiros. Fã de Udor também. Marcelo Del Greco. O Thiago Nogiri. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E agora? E agora eu vou falar... Sandra? Não. Aí você vai falar sobre Akira? Rapidinho, Paulo. Rapidinho. Você quer fazer a sua propaganda? Não. E a propaganda é o seguinte. Se vocês quiser saber mais sobre séries de televisão. Meu site chama besttv.com.br. Ponto. Marcelo. Eu posso fazer uma mensagem pra eu. Você que tem dúvidas. Esse é esse site. Marcelo. Marcelo. Quer dar um alô aí? Quanto? Bom, eu sou o dono da minha escola de arte. Mando Quanto Academia de Arte. Se ele quiser conhecer. É só ir no site. Quantoacademia.com. Dá uma olhadinha lá no nosso curso. Aulas de desenho. Aulas de roteiro. Ilustração. Arte digital. Se quiser conhecer seus trabalhos. Oi? Trabalhos. É, não sou muito conhecido. Mostrar os trabalhos. Ah, os trabalhos deles eu procuro por Marcelo Campos. Você vai achar alguma coisa. Vocês não vão achar. Eu não tenho. Tirei site do ar. Cara, eu tô. Ele tem um quadrinho dele. O quebra-queixo. O social comics. Vamos lá. O social comics. O quebra-queixo do Marcelo. Mas sim. O quebra-justiça antiga. Todo material que eu fiz pros Estados Unidos. Não tem nada. Não tem nada. Vocês vão. Vai ser difícil. Tirei tudo. Tudo. O cara tá vendo velho e rabugento. É boa, Marcelo. Com essa barba, né? Ele só gosta de Batman vs Superman. Então. Gente. É, então é isso, né? Muito obrigado. E agora. Obrigado. Sem pai old school. Sem pai old school. Vamos lá. Espero que vocês gostam dessa. Obrigado. 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 Obrigado.